Se o Jigote, 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 volta a potareia, porra, as novinhas descem até o chão. Ela fica de quatro, dá tapa na bunda, olha pro Jigote e fica chamando, ele vai colocando, empurrando, vai devagarinho e não vai machucando, só vou colocando, empurrando, eu vou devagarinho e não vou machucando, só vou colocando, 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 é o DJ Jigote, não vai machucando, só vou colocando, só vou colocando, só vou colocando, só vou corretudo. Agora é contigo, tá? Bota, 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 soca, bota, soca, bota, 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 soca essa piroca na minha Bota, 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 soca, vai gostoso, bota Bota, 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 bota Bota, 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 soca essa piroca na mexota Bota, 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 bota Soca essa piroca na mexota Eu tô ficando louca, até apaixonada Que piroca é essa que deixou mexota inchada? Que piroca é essa que deixou o Mexota inchada? Agora consigo, tá? Só que essa piroca na Mexota Só que essa piroca na Mexota É o DJ Igote, é o cara do momento Do momento Do momento Do momento